Estamos ao vivo, fala pessoal, sejam todos muito bem vindos a mais uma live super especial aqui da nossa hora do Profit, como vocês estão, uma boa tarde a todos, então temos aqui Good Trader pra cima deles, como é que tá, tudo certinho, Eduardo, tudo certo, então pessoal, o pessoal já tá chegando, fiquem muito bem, muito à vontade, peguem aquele cafezinho, aquela aguinha, nosso coffee break, hoje vai ser mais especial porque a gente tem uma convidada que vai nos dar uma baita aula, tá, sobre um dos assuntos que são os mais importantes em relação ao nosso comportamento de operação, tá, então a gente vai falar sobre Neurotrading e como o nosso cérebro funciona durante uma operação no mercado, tá, então a gente vai estar aqui com a Daniele nos explicando um pouquinho como funciona isso e como a gente pode utilizar isso no nosso dia a dia pra, além da parte técnica do trade, né, a gente complementar e fazer aquele combo matador pra gente otimizar ainda mais o nosso operacional e as nossas estratégias no mercado, tá, então o pessoal já tá chegando, Daniele, como é que tá, tudo certinho, tudo bem? Oi, Roberto, obrigada pelo convite, pessoal, boa tarde pra vocês todos, pra quem ainda não me conhece, é um prazer estar aqui com vocês, eu sei que tem alunos meus aqui também na live, provavelmente, tô super feliz, o formato dessa live a gente desenhou, onde a gente vai estar apresentando algumas coisas, mas agora, há pouquinho, nós estávamos conversando e se você, a ideia é que vocês interajam o máximo possível, então, se vocês quiserem até fazer um bate-bola do tipo perguntas e respostas, o que vocês quiserem, assim, vocês podem dar essa direção aí pra gente, a ideia é que vocês realmente aproveitem o máximo aí essa hora que a gente vai estar aqui junto e tirem o máximo de dúvidas e adquiram mais conhecimento. Bacana, então, boa tarde a Gelson, Alexandre, Moisés, como é que tá, Cristiano, Luiz, Josué, show de bola, pessoal, então, fiquei muito bem à vontade, tá, bem aquele cafezinho, lembrando, tá, as redes sociais da Daniele estão aqui embaixo na descrição do vídeo, então, não percam tempo já, já acionem ali ela, tá, sigam ela ali nas redes, tá certo? E a gente vai ter uma novidade, a gente vai ter uma surpresa ao final da live, pra quem ficar com a gente até o final, então, se segurem, tá, e vão com a gente até o final pra receber essa novidade, essa surpresa, na verdade, que a gente preparou pra vocês, tá? Daniela, então, acho que já dá pra começar. O que que tu acha? Vamos lá? Sim, claro, claro. Eu acho que, eu não sei o quanto das pessoas, alguém daí já conhece o neurotrading, já conhece o trabalho, tem alguém e tal? Levanta a mãozinha aí, tem alguma forma de ver isso aí, levantar a mãozinha? O pessoal pode mandar aí um, pode mandar no chat aqui mesmo, acho que tem um emoji ali pra eles mandarem. Ou pra todo mundo já sabe mais ou menos o que que é, tem gente que sabe. Podem caminhar ali por mensagem. Bem, eu vou introduzir como se vocês não soubessem. Neurotrading é um projeto que começou há um tempo atrás com o propósito de trazer o conhecimento da neurociência pra os operadores. E o porquê que isso surgiu em mim, bem, minha trajetória no mercado tem data aí de 22 anos, 23 quase, e além de todas as áreas que eu já passei no mercado financeiro, eu sempre fui multidisciplinar e eu sou também bióloga. E posso considerar que hoje, se alguém me perguntar até muito rápido, você se considera mais do mercado ou mais bióloga, eu me considero mais bióloga porque hoje a minha, o meu olhar é pra pesquisa na área de tomada de decisão. Então, eu sou realmente uma pessoa apaixonada pelo assunto tomada de decisão, dentro da ótica da neurociência. Então, quando eu estava na academia, eu me perguntava por que esse conhecimento não está acessível ao público. E o conhecimento não está acessível ao público, primeiro, porque ele é muito difícil, de verdade. Segundo, porque existe uma premissa no ar, existe uma lenda urbana que paira, que é que as pessoas gostam das coisas prontas, as pessoas não têm a capacidade, que as pessoas não estão preparadas pra profundidade. Só que isso nunca entrou na minha cabeça. Eu acho que se as pessoas não absorvem o que tem que absorver, é porque o professor é ruim, ou porque a coisa não está sendo ensinada do jeito certo. Porque você pode ensinar física quântica pra uma criança de 10 anos, se você souber. Entendeu? Então, essa é a minha premissa. Então, eu falei, gente, esse conhecimento tinha que estar pro público comum, tinha que estar pro público leigo, porque ele é fundamental. E eu estou falando pro público leigo em geral, não é só operador. Mas, como eu, meus pés sempre estiveram no mercado financeiro, eu falei, tá bom. Então, como eu posso falar isso, pelo menos com um público que eu conheço profundamente, que é o público de operadores. E aí, foi aí que eu desenvolvi esse projeto, que é um projeto de levar esse conhecimento da neurociência, não só fundamentos, como técnicas e estratégias, pro dia a dia da tomada de decisão. Então, é um curso realmente puxado, é um curso de ciências, é um curso que o objetivo é fazer mudanças comportamentais. E aí, muitos alunos, eles às vezes falam, uma coisa que é muito interessante que eu ouço, é que os alunos, eles sabem muito bem o que eles têm que fazer. Ele ouve isso do professor dele na mesa de operação, quando ele faz os cursos. Todos os professores, eles são assim, unânimos em dizer, olha, você tem que fazer determinada coisa, você tem que agir dessa forma. E, na prática, essa ideia, ela não se concretiza, porque o impulso, o comportamento, ele é muito mais automático do que o que nós, nossa vã filosofia, sequer um dia imaginou. E a neurociência, a neurociência destrincha esse comportamento há muito, pelo menos, umas quatro décadas. Só que esse conhecimento está longe da gente, está longe do público. E a minha ideia era trazer isso com uma linguagem acessível. Então, o neuroteio é isso. Mas, quando a gente fala de comportamento, o comportamento não é trivial, não é eu chegar para você e dizer, olha, veja bem, você tem que fazer tal coisa, sabia? Você vai dizer, sabia, então tudo bem, e aí? Mas eu não consigo fazer. Na hora H, eu não faço. Eu sei que eu tenho que comer saudável, mas quando eu vejo um hambúrguer, eu não consigo controlar mesmo. Então, assim, o meu trabalho... Tem que estopar a operação, mas aí, às vezes, eu não sei. Não pode ser médico e tal, né? Então, assim, você... Por esse médico atrás, não queria fazer, mas vamos fazer. Mas eu fiz, né? Então, assim, e por que isso é tão dramático? Por que é assim que o cérebro é? Na verdade, nós somos muito mais automáticos do que a nossa vã filosofia, um dia pensou. Ou a ciência, um dia, cogitou saber. Agora, como é que eu lido com isso? Como é que a gente... Que estratégias lidar com isso? Então, bem, essa é a minha área de... Independente da minha área de fascinação. A minha área de fascinação é os processos automáticos, né? Como nós sermos cada... Já que todos os processos são dessa forma, então, como nós fazermos esses processos melhor, né? Ou seja, como nós criarmos processos. E aí, essa é a minha área de estudo. E a área que eu sou apaixonada. Então, neurotrading é isso. Só que quando a gente fala de comportamento, também não é uma coisa, assim, que a gente fala em meia hora. E quando a gente fala de comportamento, significa, assim, um esforço quase de Hércules, né? Para a pessoa dizer, cara, eu quero, eu vou. Então, neurotrading é um curso que dura mais ou menos 50 horas. São 30 dias comigo. É uma lavagem cerebral. E não dá para ser diferente. Porque se fosse diferente, não é uma coisa. E mesmo assim, depois de todo esse processo, a jornada, eu digo para os alunos assim, a jornada começa no último dia. A jornada dele, a jornada solitária. E aí, sim, que vai em todo... Mas ele... O meu papel é dar um mapa e uma lanterna. É óbvio que eu não posso fazer promessas para os alunos malucos, igual a galera faz aí, né? Promessas loucas de dizer, olha, veja bem, eu vou transformar a sua mente em três dias. Venha cá que você vai aqui reprogramar a sua mente. Nada disso, não existe. Eu nem uso esses termos. Aliás, nenhum desses jargões. Vamos aqui mudar o nosso, não sei o quê, sei lá, crenças limitantes, sei lá. Nada disso. Não uso esses termos, não é o que... Qual é a abordagem? A abordagem é... Eu acredito muito em fundamentos. Eu acho que antes de qualquer coisa, para qualquer mudança acontecer em você, você tem que ter fundamentos sólidos, sólidos dentro de você. Se você não tiver fundamentos, você vai ter que ter fé. E fé é um negócio esquisito. Ou você tem fundamento, eu tenho fé. Então, assim, eu vou pela premissa que você tem que ter fundamentos. E esse é o meu primeiro papel. Segundo, te dar estratégias e te dar técnicas para que você tenha, pelo menos, um repertório de coisas que você vá acionar. Agora, se você vai acionar esse repertório, se você vai usar, aí existe o seu. Aí é você com você. O legal é que o resultado com os alunos é muito massa. É muito legal. É muito gratificante. Só que agora eu estou pretendendo fazer um negócio muito mais arrojado ainda, que eu estou alinhavando, que aí vai ser um negócio radical. Aí é a virada de paz do trídeo. Eu estou... Depois vocês vão saber já, já. Mas é isso, galera. O que a biologia, então, tem a ver com tudo isso? Bem, há muito tempo atrás, pessoal, se achavam que a mente era uma coisa, o cérebro era outra coisa. Então, pensava-se isso. E durante muito tempo a ciência transitou assim, né? A ciência psicológica era dissociada da ciência biológica. É como se o cérebro fosse uma coisa que estava dentro de um corpo, mas ele não era o corpo. E há 40 anos já atrás, os cientistas falaram o seguinte, pelo amor de Deus, isso não existe. A mente, ela é um fenômeno. Ela é um fenômeno, e nos termos mais, é um epifenômeno. Epi é que significa que está em cima de algo. É um fenômeno que emerge do cérebro, da mesma forma que a consciência. Nossa, o que nós chamamos de consciência. Então, assim, se existe algo imaterial dentro da máquina, se existe um fantasma dentro da máquina, esse fantasma não está atuando na máquina de jeito nenhum, a não ser quando a máquina desaparece, morre, desintegra, ele pode até fazer o que vai fazer. Mas enquanto a máquina está ligada, a gente não tem essa coisa assim, dessas espécies, dessa forma. Então, isso é muito legal. E aí, a pergunta que alguns alunos fazem é a seguinte, poxa, então quer dizer que o meu comportamento, ele é biológico. Sim, o seu comportamento, ele é biológico. O seu comportamento, os seus pensamentos, suas emoções, são células fazendo isso. E se são células fazendo isso, existe uma arquitetura por trás disso. Não existe um pensamento, ele não é uma coisa do além que aparece na mente, que não, os pensamentos todos que você tem ao longo do dia, que pode ser mais do que 30 mil pensamentos, eles já estão aí. Ele é tão físico quanto o teu braço. Olha que legal. E aí, ele é tão físico quanto o teu braço. E aí, como que essas coisas... Então, como que eu decido? Como que, então, uma tomada de decisão é feita? Como que mecanismos por trás de uma tomada de decisão? Não importa qual seja a tomada de decisão. Se seja entrar, abrir a geladeira, decidir tomar um iogurte, ou comer uma banana, ou você comprar uma coisa, ou comprar um papel, ou você ir no supermercado. Não interessa que decisão. O cérebro tanto... Tudo são processos decisórios. E os decisórios não parquem só por aí. Por exemplo, quando ele decide de que cor ele vai pintar a roupa que você está vendo aqui, ele está decidindo que cor ele está pintando essa roupa ou esse fundo aqui. Então, ele está pintando esse fundo aqui para você, mas seu cérebro está fazendo essa decisão. Isso são decisões também. A forma como ele está decodificando o seu meu áudio para você, isso também ele está decidindo de que forma ele vai modular. Então, tudo para o cérebro são decisões. Não só aquelas do tipo compro agora ou vendo agora. Entendeu? Aí, a pergunta mais maneira de todas é assim. Poxa, mas então se meu comportamento é biológico, então eu estou fadado a nascer com ele, morrer com ele? A resposta é um vermente não. Que essa é a graça da ciência. Essa é a graça que a ciência trouxe aqui para vocês. Eu vou compartilhar uma imagem com vocês. Agora. Está compartilhando? Coloquei aqui. Isso aqui, para lembrar vocês, é uma célula. Uma célula que tem uma célula típica, né? Não que todos os neurônios do nosso cérebro, isso aqui é uma célula do cérebro. Não que todas elas tenham exatamente esse formato. Nós temos células como essa que podem chegar a um metro de comprimento. E temos umas tão minúsculas, tão minúsculas, que chegam a muito, muito, muito pequenininhas. Mas eu quero que vocês olhem nessa imagem aqui, tão bonita, é que, na verdade, ela tem uma estrutura, que ela tem uma cabeleira, que vocês estão vendo aqui em cima, né? Vocês estão vendo o meu mouse? Vocês conseguem ver o meu mouse? Ou não? Não, não estou enxergando o mouse. O mouse, não. Vocês percebem que ela tem três partes. Uma parte que é uma cabeleira, que parece uma árvore, ela tem um corpo alongado, e ela tem uma outra parte que é um terminal. Na verdade, essa célula, nosso cérebro, ele é uma máquina que, talvez, assim, nenhuma área da ciência e nenhum cientista vai refutar essa fala, porque é unânime na ciência. Não existe nada mais complexo que se tenha ideia de que exista na vida, que é o nosso cérebro. Então, ao todo, nós estamos falando que nós temos mais ou menos 86 bilhões de coisas como essa, onde cada coisa dessa aqui pode se conectar a mais ou menos 10 mil outras coisas como essa, através desses terminais que você está vendo, de um lado e de outro. Então, nós estamos falando de infinitas, quase, possibilidades. Podemos dizer que nós estamos falando de 4 trilhões de possibilidades de conexão. Quando nós falamos uma conexão, é um terminalzinho desse, de uma célula, ligado a um outro terminalzinho de outra célula. Isso pode ser a voz da sua mãe ou pode ser a imagem do seu pai. Vocês entendem? Então, se nós pegássemos todas essas células e nós colocássemos elas em fileira, em fileirada, de cabeamento que nós temos no corpo, daria a volta na Terra em 4 vezes, 160 mil quilômetros de fio. Então, nós somos uma máquina com 160 mil quilômetros de fiação, conectando tudo a tudo. E, quiçá, não existe nenhuma separação entre o que está aqui e o que está na ponta do meu dedo. Se eu penso aqui e eu coloco um equipamento para mensuração aqui na pontinha do meu dedo, se eu pensar na minha mãe, isso vai reagir na pontinha do meu dedo. Olha que fantástico. Ou seja, a separação, cérebro-corpo, é inexistente. Não há. Então, por que que nosso comportamento é biológico e por que que eu tenho que ficar feliz com isso? Porque a ciência descobriu um negócio e cada vez mais isso fica muito sólido, que é uma característica desse órgão. Diferentemente do seu fígado, do teu pâncreas, esse órgão, ele tem uma característica, deixa eu tentar mudar aqui. A característica dessas células é o seguinte, elas não são fixas. O tecido do cérebro, o cérebro não é um órgão como o seu fígado, como o seu pâncreas, onde as células, você nasce de um jeito e vai morrer com elas. Não. Cada célula dessa, ela se rearranja a cada pensamento que você tem, a cada experiência que você tem. Não só no nível celular, mas como no nível molecular. E quando eu digo nível molecular, inclui-se aí o seu DNA. O DNA que você nasceu é diferente do DNA que você tem hoje. E a propósito também, nosso comportamento interfere, ou seja, o nosso DNA tem uma correspondência direta com tudo que nós pensamos e tudo que nós somos. Nosso comportamento é herdável. Então, essa imagem que vocês estão vendo aqui, super incrível, por exemplo, é um conjunto de células onde elas começaram uma fase 1 de treinamento. E, subsequente ao treinamento, vocês percebem que a fase 3, ela tem um monte mais de conexões. Não precisa ser biólogo, nem nada, para entender que isso aí parece que tem mais agregados. E é exatamente isso. O cérebro, ele é uma máquina capaz de se reorganizar. E isso é que é o milagre da história. Então, nós não nascemos de um jeito e morremos desse jeito. Nós mudamos a cada instante. Então, o fato de nós termos comportamentos que são biológicos, isso, seguindo a arquitetura do cérebro, isso é uma bênção. Porque, já que ele é biológico e o cérebro tem plasticidade, então, tudo é possível. Dani, mas a gente não nasce já com aquelas tendências. podemos até termos algumas tendências da espécie, da nossa espécie, como mamífero, como humanos. Então, a gente herda, sim, alguns comportamentos que, sim, podem, certamente, seguramente, serem modificados por essas características. Então, essa é a mensagem mais importante, a mensagem mais importante que, de alguma forma, a neurociência traz. Mas, Dani, mas por que a gente vê a galera com tanta de... Por que que assim... Poxa, eu conheço gente que faz psicanálise aí há não sei quantos mil anos, mas ela não consegue mudar. Existe uma forma de usar essa máquina. Na verdade, a diferença é você tem uma mão para usar do mesmo jeito que você tem um cérebro para usar. Eu acho que essa analogia, ela fica melhor para... Acho que ela é uma analogia que ela casa muito bem com a mensagem. Vocês entenderam a estrutura é pensar no cérebro como algo que você está usando. Então, para isso, nós temos uma estrutura. A gente tem que entender como é que é essa estrutura. Hoje, eu estava conversando com um amigo meu daqui da universidade, um pesquisador, e ele... E a gente estava discutindo, né, até sobre aquele trabalho do Fernando Chag, que todo mundo acho que viu, o Fernando Chag da... Fernando Chag da Fundação Getúlio Vargas, onde ele apresentou um gráfico dramático, onde a conclusão da pesquisa dele é que, ao longo do passado tempo, o operador, ele não aprende, né, é uma curva decrescente. E isso... Só que isso é anômalo. O cérebro não... Não existe isso. Não existe o cérebro não aprender. Ele está aprendendo. A questão é ele está aprendendo errado. Mas ele, óbvio, ele está aprendendo. Não existe não ter aprendizado ao longo do tempo. A diferença é ele está aprendendo errado. Então, essa é que é a questão. O trading é a atividade que eu posso seguramente dizer para vocês. Uma das atividades é a atividade mais radical e mais difícil de se fazer do ponto de vista comportamental. Por isso, para mim, pelo menos, ela é tão fascinante como alguém que tem interesse científico na matéria. Então, por isso, é o meu grande interesse no assunto. porque, sem dúvida, é uma das atividades mais difíceis do ponto de vista comportamental. E o desafio é incrível. E assim, eu que lido todos os dias com os alunos que estão ali nesse drama, e eu consigo ver resultados, é fascinante. O meu fascínio é cada vez mais enxergar essa plasticidade do cérebro, essa capacidade absurda que ele tem de conseguir fazer coisas. perguntem aí, vai, eu estou falando sozinha, sem ver vocês, porque essa plataforma que me botaram aqui é uma plataforma que eu não sei o que está acontecendo. Eu só estou vendo o Roberto na minha frente, mas eu não estou vendo vocês. Aí eu fico super aqui, mas, gente, eu preciso interagir aqui com os alunos para poder... Não, mas, Daniel, o pessoal está impressionado, até a Josemar falou, eu nunca tinha pensado como utilizar, ou em utilizar o meu cérebro como um membro do meu corpo, como qualquer outro, então, o pessoal está impressionado realmente, essa perspectiva nova que acho que a maioria, eu também não sabia que poderia ser feito dessa forma, então, parabéns, Daniel, realmente é algo que é inovador. se nós não pudermos usar o cérebro, ele vai usar a gente, entendeu? Vai usar a gente. Eu acho que é isso que acontece quando a gente compra topo e vende fundo. Não é só isso, não é só nesse momento, é na vida inteira. Os meus alunos, assim, a fala mais comum que eu ouço, Roberto, poxa, eu fiz o neurotrading, mas o neurotrading não é só para o trading, é para a vida, porque eu mudei a forma como eu, não sei o que, eu mudei aqui, porque não tem como você separar você do operacional. O trading, ele é reflexo de quem você é. É isso que é legal, né? É reflexo. Mas o trading às vezes pega pessoas incríveis, pessoas que têm autoestima e capacidade, realizadores, empresários. Nossa, eu já tive alunos, assim, empresários, assim, que tipo, por um vacilo, assim, assim, o trading consegue destruir uma pessoa. Destruir, não estou falando financeiramente, não, estou falando psicologicamente. Ele é capaz de transformar uma pessoa que tem autoestima, que é uma pessoa que teve sucesso na vida, numa pessoa que se sente incapaz e derrotada. Muito rápido. Muito rápido. E se uma pessoa também vai para o trading e ela já não tem uma estrutura, é destruição da mesma hora, é muito rápido, né? Eu não estou falando trading, um giro curtíssimo, não. Estou falando, até porque eu nem uso esse termo day trader, trader, para mim, são todos operadores, são todos, assim, eu não uso essas divisões, até porque essa divisão é uma divisão que não faz o menor sentido, né? Mas a profissão ensina, digamos assim, a classe, digamos assim, o trader como um todo, assim. O como? Eu não entendi. Digo, o trader como um todo, né? O trader como operador, eu uso, eu uso, assim, meus alunos, eles não, eu não uso essas terminologias, né? Mas, assim, o curto prazo, ele é mais difícil, mas o longo prazo também é, as decisões são diferentes, são só diferentes e o que tem é a frequência, então, se você, no curto e no médio prazo, você tem uma frequência X de decisões, não importa que operacional você use, e no longo, longo prazo, você tem outros tipos de decisões e outros tipos de imbróglias internas, mas, todos têm, não só vocês, os gestores, enfim, não interessa. Eu até, não sei se permite, Daniel, eu até acho legal compartilhar, talvez, uma experiência, porque tu falou agora, né, que pode destruir uma pessoa, eu achei interessante esse mês, assim, que consegui ali bater, digamos assim, a minha meta, né, foi um financeiro bem interessante, assim, até metade do mês, ali, por exemplo, tava me sentindo no topo do mundo, eu era o cara, aí, semana passada, eu consegui devolver 40% dessa meta, desse valor aí que eu tinha feito, que eu tava completamente feliz, né, resumo, né, da ópera, tava me sentindo arrasado, eu já, eu achei que, não, não sei mais nada, não, olha só, que acabou com a minha semana, por exemplo, sabe, eu não vou operar mais esse mês, porque eu não tenho capacidade psicológica de continuar operando esse mês, né, então, ah, consegui reverter, né, o sentimento bom, e fui pro sentimento ruim, né, então, isso é interessante, realmente. É, primeira coisa que eu, assim, é que aí eu tenho que começar, o meu trabalho é desconstruir praticamente tudo, né, o aluno, ele entra, de um jeito, e eu, meu trabalho é fazer ele desaprender tudo que ele aprendeu um dia, de, é, o primeiro ponto é sobre metas, inclusive, de verdade, do ponto de vista funcional, e do ponto de vista, é, comportamental, uma das coisas mais, menos razoáveis, de se usar, é, são, o conceito de metas no mercado financeiro, então, isso aí, eu falaria, a gente pode até fazer uma live inteira, para eu falar só sobre metas, e o porquê não usar metas, metas nasceu, da, da, metas nasceu no business, no business ele funciona muito bem, o coaching, aquela coisa assim, nós temos que ter meta na vida, meta, nós vamos ter que ter propósitos na vida, porque a gente não funciona, nós temos que ter, óbvio, perfeito, realmente, nós temos que ter diretrizes, metas e tal, isso é muito bonito, em todas as áreas da vida, todas, menos no trading, então, começa daí, então, mas aí eu vou fazer, vou deixar agora esse negócio aqui do lado, né, e vou falar especificamente sobre essa questão dele, no que diz respeito a, pô, eu estava com o meu ganho todo feito, estava me sentindo super bem, fui operar, e entreguei parte do meu resultado, ponto, primeiro, uma vez que você trabalhou com meta, e atingiu uma meta, além do medo de perder o dinheiro, vai inicializar, pode inicializar na pessoa, o medo de perder a meta, não é só o dinheiro, é a meta, é dois medos, é o dinheiro per si, e perder, não atingir a meta, então, começa daí, quando a gente tem lucro, a preocupação comportamental, ela é igual ou muito maior, do que quando a pessoa tem prejuízos consecutivos, porque nós temos um sistema interno, muito, mas muito radical, é uma via de neurônios, que são assim, desenhadas, para fazer com que a pessoa, cada vez tenha mais interesse, em fazer algo, do contrário, se você, por exemplo, colocasse um químico, que tirasse, essas substâncias, a pessoa, não levantaria da cama, ela não aprenderia a andar, se fosse um bebezinho, ela não faria absolutamente nada, não existiria nenhum tipo de aprendizado, porque o cérebro, ele é dirigido, por aprendizado, e ele, então, nós temos que ter, um sinalizador, que fala, uhul, eu estou feliz, então, quando ele chega e fala, ganhei dinheiro, ele ativa, essas redes neurais, que são, ao mesmo tempo, muito legais, se você souber usar, mas, se não souber usar, o que ela vai fazer? Ela toma controle da situação, ela, ela realmente, ela toma controle da situação, e ela vai fazer com que a pessoa, de alguma forma, ela vai induzir você a fazer mais de alguma coisa, e nisso, nisso, você é capaz de, embotar completamente, a visão, por exemplo, é capaz, é você capaz de estar num cenário, onde, nesse momento, você está achando, tudo extremamente claro, acabou o pregão, você fala, meu, onde foi que eu vi aquilo? Por que que eu fiz isso? Não tenho a menor ideia, e aí, pensa-se até, que a pessoa, assim, a pessoa pode ter até aquela sensação, de estar drogada, e é literalmente isso, e ela estava drogada, literalmente, então, assim, o ganho, ele ativa redes, que são, muito, muito, muito perigosas e complexas, ao mesmo tempo, muito, muito necessárias, então, tem que saber ativar essas vidas, então, assim, você, quando foi operar de novo, feliz da vida, se sentindo muito seguro, se sentindo muito seguro, naquele momento, você só queria o quê? Mais daquilo, mais daquela, aquela sensação de querer mais, você estava, automático, você estava, na verdade, nós somos, não vou dizer que nós estávamos robôs, porque nós podemos dizer que, quando nós não estamos, é um robô, é muito radical, Tem gente que, às vezes, eu gosto dessa fala, é tão radical assim, mas, mas você entende que, quando você, você estava drogado, literalmente, agora, é claro que eu estou explicando, de um jeito absurdamente simplificado, é claro que eu tenho que explicar isso, mostrando, tudo de ponta a ponta, porque a pessoa tem que entender, porque ela, sabendo disso, o que que ela fala? Ela vai ter que, ela vai ter que, ter mecanismos de dizer, não, eu começo a perceber o que está acontecendo, e eu consigo controlar o impulso, todo trabalho é, a pessoa tem que aprender a controlar, o que vem no automático, então assim, isso eu estou dando um exemplo, é um exemplo, tá Roberto, não sei se é o seu caso, Não, lógico, lógico, mas a ideia, legal esse, essa proposição, proposição, de colocar esse caso, assim, a ver o que pode acontecer, onde a gente pode chegar, interessante. O ganho, ele é dramático, o ganho, assim, a pessoa quando ganha, e ela está muito feliz, eufórica, ela teria que parar, e sair do mercado, se ela sentir vontade de operar mais, ela tem que saber, não, eu não posso operar, a mais que nesse momento, eu sei que eu estou sobre, 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 sobre químicos, então, ela tem que ter essa sensação, ela tem que, ela vai ter que treinar a fazer isso, porque do contrário, agora, tem outras nuances com relação também, a pessoa ganhar, entregar, sim, tem, a percepção de valor no mercado, ela é muito distorcida, do dinheiro, então, é como se na hora que nós ganhamos, que a pessoa ganha, que o operador ganha, o que acontece com ele? ele tende a dizer o seguinte, eu tenho para gastar, eu posso gastar, eu, eu, é como se você, assim, cara, é, nunca comeu determinada coisa, aí um dia você vai lá e, sabe, nunca pôde comer, mas a pessoa que, assim, poxa, passou a vida toda com vontade de um dia comer aquela coisa, o garoto que mora, que não tem possibilidade financeira de comer McDonald's, e um dia ele fica e pode comer McDonald's à vontade, e o que ele vai fazer? agora eu posso, eu vou comer um monte, quando a pessoa tem um resultado positivo, ela tende automaticamente a dizer, eu posso gastar, só que na hora que eu posso gastar, eu posso gastar, significa, ok, seja feita a sua vontade, o pensamento é, eu posso usar, eu posso gastar, eu tenho, eu tenho gordura agora para queimar, eu vou queimar, então, só esse pensamento é capaz de gerar comportamentos na direção de queimar o que ela tem que queimar, entende? Isso é uma segunda, essa é uma segunda visão do seu caso, a gente poderia dar uns três visões aqui dele. Não, mas acho perfeito, eu estou enxergando realmente exatamente esse, acho que foi bem por aí que minha cabeça me guiou de certa forma, A questão da gente, apreciada a isso também, claro que a gente vai particularizando, por exemplo, a distorção do tempo, a pessoa quando, por exemplo, tem metas, ela tem distorção de tempo, ela fala assim, em tanto tempo eu quero ter tanto dinheiro, aí ela distorce a percepção, então, por exemplo, ter ganho, fala assim, não, então tá, então se eu ganhar mais tanto, então já vou chegar mais perto, não sei, não sei, não sei, aí a pressão do tempo faz com que também gere comportamentos anômodos, as metas causam isso também, podem dar essa distorção de tempo, então, são inúmeros, assim, as viagens, mas faz sentido a forma como eu tô? Claro, com certeza, com certeza, eu me enxerguei agora na tua fala, assim, em relação ao processo, né, tudo que se desencadeou no que aconteceu, mas não é a culpa, Roberto, não é assim, tá entendendo assim, que esse, isso que eu tô falando agora, o operador, ele tem que ser capaz de fazer isso em real time, esse é o, esse é que é o treino, um, 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 um cara que tem que ter uma mente treinada pra sacar o que de fato tá, de fato, acontecendo. Dani, eu só vou dar um recado pro pessoal, pessoal, vi que tem várias perguntas, então, fiquem tranquilos, eu não vou deixar ninguém aqui de fora, mas vamos colocando elas de acordo com o contexto aqui do nosso papo, tá, então, acho legal, Dani, de repente, só, como a gente falou do ganho, acho que de repente a gente fala da perda agora, tá, porque a Janaína, ela mandou uma pergunta semelhante, só que na questão oposta, de repente a gente pode dar uma palinha ali pra ela, ela perguntou, a Janaína de Oliveira perguntou, qual a estratégia para voltar a ter um padrão psicológico de tranquilidade, depois de cometer um erro com uma perda? O primeiro, Janaína, assim, existem várias, assim, várias considerações sobre a perda, a perda, ela é um capítulo à parte também, mas o primeiro ponto da perda é o seguinte, que perda? Então, que conceito é esse? Qual é o conceito que você tem sobre perda no mercado financeiro? O operador, primeiro, ele parte do pressuposto de que existe algo, existe um certo, começa daí, né, assim, a pessoa vem de uma escola de várias análises e tal, que ela acaba vendendo implicitamente de que existe uma coisa certa, que existe uma técnica certa, e de que é possível prever o futuro, que o futuro é previsível, que, olha, vai subir, porque bateu aqui no fundo da acumulação, aqui é o terceiro ponto aqui da acumulação, então a gente vai fazer um ABC, agora vai romper. aí o negócio não volta, ela fala, não, não, não tem problema, eu acabei, eu acabei de comprar aqui nesse rompimento, eu vou comprar mais, o negócio está caindo, mas porque ela, na cabeça dela, ela está interessada em acertar, não em ganhar dinheiro, ela está interessada em estar certa, porque um dia, ela colocou na mente da pessoa, que existe uma forma de se prever o mercado, esse é o ponto 1, se não existe uma forma de se prever o mercado, qual é o conceito de errado? Se não existe um certo, o conceito de errado é diferente, então o stop, a perda, se tiver vinculado a sensação de que eu errei, ele é muito mais dolorido do que qualquer outra coisa, concorda? É verdade. O stop é muito mais dolorido também, se a pessoa colocou na cabeça dela, de que operar no mercado não tem custo, porque muitas pessoas entendem isso, não tem custo, agora existe aquele cara também, que não pode perder, porque tem um prejuízo acumulado bizarro, já consumiu todo o dinheiro da vida dele, não pode mais perder um centavo, essa pessoa, infelizmente, não pode operar. Por quê? Mercado é... Você tem que ter dinheiro para fazer dinheiro. Se não tiver dinheiro para fazer dinheiro, vai ter que fazer uma atividade para juntar dinheiro para fazer, para botar para o mercado. Então existem pessoas, cenários e cenários. A maior parte dos alunos, que eu acompanho, o desconforto com o stop vai muito... Assim, o desconforto com o stop está muito mais relacionado ao erro do que a um numerário propriamente dito. Quando é um numerário, porque a pessoa não tem, aí é outro cenário, aí a gente está falando de contabilidade. Não tem como vai passar isso. Ah, Dani, eu só tenho R$ 500,00 aqui da vida para... Então, não tem, não tem matemática. Análise é contábil. Então, assim, a associação, que tipo de coisa a pessoa entende a respeito do stop? Então, a desconstrução está nessas... O cubo que a gente vê. Na hora que a pessoa muda a forma de ver algo, esse algo para de gerar a resposta emocional na gente, na pessoa. Se a mudança for verdadeira, se ela for só num determinado nível, aquela coisa assim que a gente fala da boca para fora, ou seja, a gente sabe cognitivamente algo, porém, aquilo não virou, não virou, não foi para o nosso DNA. Aquilo não virou a gente, não gera comportamento. Então, são ideias, aquelas ideias que fazem tanto sentido que faz ao ponto da pessoa mudar em um estado. Então, assim, o meu trabalho é dar um fomento muito grande de ideias. Então, assim, às vezes tem alunos que basta uma única ideia, ele chaveia a cabeça, acabou, chaveou, chaveou. Basta um insight, um conceito que estava distorcido na cabeça, na cabeça dele. Outros, diferentes, outros, cada história é uma história, mas um dos meus trabalhos é isso, é mostrar novos caminhos que, se fizer sentido para você, pode fazer você, a pessoa chavear, e chaveou, chaveou, uma vez chaveou, chaveou. Vou dar um exemplo para você prático disso, fora do mercado. Imagina aquela pessoa que passou a vida inteira comendo junk food, virou obeso, está com 60 quilos acima do peso, hipertenso, cardiopata, diabético, quase não sei o que, vai no médico, está lá com uma trombose na perna, o médico vai falar, vou cortar a sua perna. E o cara fala, não, pelo menos Deus, não posso ficar sem uma perna. Não, seu nível está desse aqui, você está com esse aqui, e o próximo vai ser seu rim, porque a sua hipertensão chegou no limite que acabou o seu rim. E essa pessoa volta para casa, e em um estalar de dedos, em 30 dias, ela está correndo quase uma maratona, perdeu não sei quantos mil quilos, está se alimentando de fruta, legumes e verduras, e reverteu o quadro fisiológico dela, daqui a um tempinho, chegou no médico, falou, o cara toma um susto quando vê a criatura, porque não reconhece, e bastou aquilo. Isso porque ela passou 40 anos sem ter nunca feito aquilo. Bastou uma única ideia na cabeça. E todo o comportamento, mas se essa única ideia for só uma coisa superficial, eu digo, olha, veja bem, eu tenho que malhar. ah, não, eu tenho que malhar. Aí a pessoa vai um dia, aquela força de vontade, vai no segundo, vai até um mês, aí chega um ponto, porque aquilo, ela ainda não fez esse sentido. Então as coisas têm que fazer sentido, você tem que sentir. Para fazer sentido, a pessoa tem que sentir. Uma vez que você sentiu, aquilo. Aquilo é suficiente para fazer mudar. Perfeito. Nossa, com certeza, incrível, porque você está passando uma visão que é algo que eu nunca tinha pensado antes, né? Ahn? E uma coisa pode levar a outra que eu nem fazia ideia, na verdade. Perfeito. É, e aqui eu estou falando, gente, sem dar fundamentos, sem dar... Não é isso. Lá no Neurotrading, é um caminho, para você ter uma ideia, vocês fazem uma aula, só para ir para o curso presencial, são... Só para ir para o curso presencial, vocês fazem quase umas seis horas comigo de aula de biologia, tem até provinha, depois tem a aula presencial, que são mais ou menos umas quase 30 horas de aula presencial, depois mais 30 dias de aulas online. Então, assim, é um negócio muito, muito, muita informação, é muita coisa, é muito grande, sabe? Para... Para falar, assim, então, você imagina, eu não consigo passar aqui, assim, né? Eu estou passando realmente pinceladas, assim. Não, perfeito, mas já está sendo incrível, assim, para a gente. Dani, de repente, você pretende tocar mais uma parte ou a gente continua fazendo esse bate-bola de perguntas e respostas? Vocês podem, você... Então, eu... Não, vocês podem, eu tinha imaginado uma coisa, mas, assim, se vocês querem perguntar perguntas e respostas, se essas respostas que eu estou dando individuais estão servindo para todo mundo e está coisando, a gente toca como vocês acharem legal. Não, porque tem perguntas muito práticas aqui que eu acho que o pessoal está mandando bem, então, é interessante a gente responder elas. Tá. Vamos lá, a gente já está com mais... Vamos compartilhar aqui para ficar mais... Vamos lá. Já estamos aí até com mais fundamento, né, para agora partir para essas perguntas que agora estão mais de acordo com o contexto. Então, o Alexandre Silva perguntou lá atrás, né, por exemplo, respirar com consciência ajuda a sair do automático no trading e eu acho interessante essa pergunta. Perfeito. Sim, a resposta é um sim sonoro. É qual é o nome dele? Como é o nome dele? Alexandre Silva. Alexandre. Bem, a respiração, o que acontece? A nossa... Vou tentar explicar muito rápido, vou tentar explicar sem diagramas, porque assim, se eu estivesse naquele meu programa aqui, a gente conseguia projetar aqui para vocês verem, porque nós temos um mecanismo que eu posso chamar de acelerador e freio, né, o nosso sistema neural ele é feito uma parte que acelera, outra parte que desacelera. Quando eu respiro, quando eu inspiro, o que acontece é que meus pulmões enchem e a minha frequência aumenta, a minha frequência de batimentos cardíacos aumenta na hora que eu inspiro, o meu sistema ele é ativado. só que, se eu não tivesse sensores que monitoram essas expansões, o que aconteceria? Eu explodiria. Então, na hora que eu inflo, as minhas artérias elas enchem, elas acionam sensores, elas acionam sensores que, por sua vez, mandam uma mensagem para o meu cérebro para ele dizer o seguinte, olha, manda o freio baixar tudo agora, porque o negócio acelerou. Então, a cada inspiração e respiração, eu aumento a minha frequência e baixo a minha frequência. Quando eu expiro, quando eu expiro, a minha frequência e o meu sistema que eu estou chamando aqui, para não falar termos técnicos, o sistema que desacelera ele é ativado. Então, o que acontece quando um pensamento de medo, um pensamento de qualquer coisa que você está ali naquele momento, até de euforia, todos esses pensamentos que estão emergindo, eles estão automaticamente criando essas hiperativações desse sistema que é o sistema de ativação. Quando você respira conscientemente, dando ênfase na expiração, ou seja, a expiração sendo mais longa do que a inspiração, você está ativando o sistema que desacelera. Quando esse sistema é desativado, as glândulas que são ligadas a ele também, e aí a gente está falando de glândulas importantes, como as adrenais, que são elas que ficam jogando no seu sistema, por exemplo, adrenalina e cortisol. Então, eu tenho que manter a minha fisiologia com esse nível baixo, porque se o cortisol aumenta, além dele ser neurotóxico, neurotóxico significa que ele mata neurônios, ele entra num circuito muito legal de se mostrar, eu ensino isso para os alunos como ele funciona, que ele basicamente dá um shoot down. Então, se você não monitora a fisiologia, ferrou, não ferrou, você tem que monitorar a fisiologia, você tem que saber fazer esse monitoramento. No curso, eu mostro isso com equipamentos, sabe, com equipamentos conectados para a pessoa ver em gráfico, aquela coisa toda. Mas a resposta que eu amplifiquei um pouquinho aqui é sim, a respiração consciente é capaz sim de modular o seu sistema, ativando o seu sistema parasimpático, agora eu vou falar o termo técnico, o seu sistema parasimpático, com isso, ela desacelerar o que está acelerado, que é principalmente as suas glândulas adrenais e todas elas que estão envolvidas nisso. Perfeito, Nelly. Incrível, até fico feliz a gente ter, o Alexandre, ter colocado essa pergunta, porque o pessoal já sai com uma dica prévia, do que está por vir, quando entrar em contato contigo, porque vai sair com algo prático para ser utilizado. Eu dou um software onde eu oriento, ensino como que ele faz via software, então normalmente o meu aluno tem um programa instalado no computador dele. Temos outra pergunta aqui, tem aqui uma do Alexandre que eu vou fazer depois, vou passar primeiro aqui para a do Josemar, pergunta bem legal aqui, exemplo, eu tenho que treinar o meu cérebro como se eu estivesse aprendendo a escrever? Então, são várias estratégias e na verdade isso entra, existem as particularizações, então por exemplo, talvez com o Roberto ele precise de algo, talvez com você outro algo, existem particularidades, mas tem que ter em mente que o primeiro passo para mudar um comportamento, o primeiro de todos, antes de você pensar em qualquer coisa, é você ter conhecimento, é você entender como você cria o comportamento, essa é a base, primeira, a primeira, antes de qualquer coisa, porque se você não entender como você cria o comportamento, aí você fala assim, olha a pergunta do Alexandre, ele fala assim, a respiração consciente é legal? Aí amanhã, você não sabe por que ela é legal, aí o Alexandre falou para você assim, é legal, vai lá, vamos fazer a respiração, ok, aí você faz, aí tem um dia que você, sei lá, fez a respiração e de repente não sentiu nada, aí você fala, ah, deixa eu falar, mas se você sabe exatamente o que está acontecendo, você vai dizer, você pode até deixar para lá, ok, mas uma parte de você vai dizer, meu, você está louco, entendeu? Uma parte sua vai dizer, porque você já tem aquilo, essa, nós não somos um único eu, são muitos eu, então, esse eu vai falar, entendeu? Então, o primeiro passo é esse, do contrário, é tipo assim, vou para aquele circo motivacional, uhul, vamos, mentalização, todo mundo lá, eu vou ganhar dinheiro, uhul, eu vou ganhar dinheiro, meio coach assim, da vida, aí a pessoa vai, tal, é legal isso? Claro que é, tudo é legal, tudo gera resposta neural, natural, né? Porém, se na semana que vem você não observar um resultado prático, você vai dizer, cara, será que, olha, aí você vai ficar procurando, assim, exemplos de pessoas que tenham tido algum resultado, para você continuar um pouquinho animado, entendeu? E vai chegar o momento que você vai falar, não, aí ou senão você vai dizer assim, quer saber, eu acho que eu vou procurar um outro treinamento daqui para me motivar de novo, porque foi tão legal quando eu estava motivado lá. Então, eu também digo, assim, sempre que, assim, o meu treinamento, ele não é motivacional, ele é inspiracional e uma parte bem irritacional também, porque eu já tive alunos, olha, eu tive um caso muito legal, assim, porque raramente vem aluno pré-operacional. E, assim, eu sou, assim, é um curso radical, não é um curso trivial. Então, assim, esses alunos pré-operacionais são muito raros, né? Aquele cara que nunca boletou, eu adoro, porque, inclusive, eu quero fazer um projeto de pesquisa com eles, porque eu defendo, e essa é a minha bandeira, de que ninguém poderia começar a operar no mercado sem ter tido um treinamento comportamental antes. A questão também é que não existia, né? Mas, assim, mas ter tido um aprocho comportamental um treinamento, não é saber, porque os professores, eles falam. Os professores, eles falam nas duas aulas, falam bastante, mas é diferente de uma pessoa ter um treinamento. Então, assim, não poderia, por quê? Porque a pessoa tem que saber o que vem pela frente. Ela tem que saber o que espera antes de começar. Então, essa é a minha defesa, não é o cara depois que sofreu dois anos, três anos, quebrou, quebrou uma vez, quebrou duas, está no limbo do limbo do limbo, aí ele vai procurar a última ajuda da face da perna. Então, esse é o cenário mais radical, mais dramático. Então, falando desses alunos, eles fizeram treinamento, eles iam começar a operar, já tinham feito o curso, estavam numa trading room, inclusive, mas nunca tinham operado. E sabe qual foi a decisão que eles tiveram? A decisão deles foi, vou pegar o meu dinheiro, vou montar uma empresa. vocês entendem que isso é honestidade, isso é a pessoa entender a coisa, assim, o meu trabalho não é motivar, o meu trabalho é dar ferramentas e meios para vocês. Eu não posso chegar para o cara e dizer assim, cara, você vai, eu não posso fazer isso. Não vou apertar o botão por ti, né? Não tem como fazer. E não existe aquele botão, ah, peraí, me diz agora, então, eu não quero saber de nada, não, me diz onde é que eu aperto o botão, não existe isso. Se o cara quer operar, trading é o trabalho mais solitário que existe, é o trabalho mais introspectivo, é o trabalho que requer o maior nível de autoconhecimento que a gente possa imaginar. Só mesmo a galera que faz treinamentos assim, de esportes, aqueles esportes radicais que são parecidos. e a pessoa tem que saber disso, né? Tem que saber. Então, meu trabalho é isso, meu trabalho é dar algumas ferramentas, dar o mapa, pelo menos, né? Não, mas genial, Daniel, até uma parte que, a pessoa que entra no mercado, ela já entra naquela questão, né? Ah, eu vou olhar a questão técnica, eu vou aprender setup, vou aprender técnica, e é isso aí, aí o resto eu vejo. Não, e o teste é muito fácil, o cara fala, é só isso? Mas é muito fácil, o cara fica três meses estudando gráfico ou quatro meses estudando fluxo, não, cara, é muito fácil, aí ele vai para o simulador, né? Aí o simulador, pô, eu estou com 80% aqui no simulador, eu estou ganhando tudo, aí ele vai para o mercado e começa, aí quando ele começa a errar, ele pensa que ele não sabe o setup, aí ele vai procurar às vezes outro professor, vai procurar outra técnica, aí começa a misturar técnicas, aí o cara já aprendeu uma técnica, não importa a técnica, não importa, pode ser fluxo, pode ser gráfico, não interessa, não existe a técnica, o que existe é como você usa a técnica, como você usa, do ponto de vista, como você decide usando aquela técnica, então a pessoa acaba depois misturando um monte de coisa, aí embola também o meio de campo com o operacional, e isso é ruim, ruim para caramba. E aí, aquela famosa frase, Ah, mas eu faço dinheiro no simulador, vou para a conta real, eu não acerto nenhuma, né? e a clássica, ele não treina o comportamento, ele nunca vai treinar, não tem como, salvo aquelas pessoas que, sei lá, é muito difícil, ele realmente, ele é para você treinar o seu operacional, mas sabendo que, e jamais, jamais, ficar brincando no simulador, colocando lotes não sei de quantos, sabe? porque o que acontece é que depois você está habituado com aquilo, na hora que você vai para a conta real, operar um contrato totalmente desmotivador, aí a pessoa não consegue passar pela etapa de operar um contrato, ganhar com um contrato, porque ela acha que, não, eu tenho que ganhar não sei quanto, e aí se ela não passa por essas etapas, aí a coisa já embola, por isso que ela tem que ter suporte, por isso que ela tem que saber antes, por isso que ela tem que ter treinamento. Gente, não é brincadeira perder o dinheiro da vida no mercado, não é brincadeira. Ao mesmo tempo também, assim, eu fiz uma enquete com um questionário anônimo, né, com várias pessoas, assim, a resposta, assim, de 89% das pessoas, assim, o sonho, eu quero viver exclusivamente de mercado. Impressionante, né? Quero viver exclusivamente sendo um especulador financeiro. Então, assim, mais um motivo para que ela tenha essa consciência de que é só, é basicamente, claro, o técnico é importante, óbvio que é, claro, tem que ter, e o principal, tem que ter horas de horas de tela, porque aí você vai entender o porquê, como que é o reconhecimento de padrões, então estou no padrão grato, qualquer padrão, e aí você tem que dar o tempo da máquina conseguir fazer isso. Eu acho uma situação até curiosa, você fala, em relação ao produto, até o Rafael, que complementou, não sei se é essa estatística, tu pode confirmar para a gente, né, Daniela, mas ele falou, trade é 10% técnica, 90% comportamento, né? O percentual vai variar, né? Claro. Esse percentual vai variar de indivíduo para indivíduo, não tenho essa estatística, né? As pessoas que chegam até mim, a maior parte não é 100%, tá? porque eu vejo alguns que claramente a questão operacional está pesando muito, então o cara faz um, aí ele, enfim, a questão operacional está ruim, a pessoa está, sei lá, aquele cara que só opera contra a tendência, enfim, é uma viagem, às vezes, que a gente olha e às vezes, nesse ponto, são raríssimas as vezes que eu me meto no operacional, mas assim, em alguns casos como esse, eu me meto, ou quando eu vejo que a coisa está muito louca, mas mesmo tendo, meus alunos falam, pô, por que você não fica falando mais, eles gostam às vezes quando eu falo de gráfico, tal, porque assim, eu não só sou grafista, como eu era tão grafista e tão louca, que há não sei quantos mil anos atrás, eu desenvolvi, inclusive, plataformas, plataformas operacionais, depois eu mostro para vocês, eu desenvolvi praticamente tudo. Legal. E eu era tão louca que eu queria o meu próprio sistema gráfico. Dani, o Luiz aqui, a gente estava até falando sobre esportes, que tu tinha comentado ali, a semelhança do esportista de alto nível, então ele falou que a questão que o skate é como um membro do corpo, então as reações do cérebro quando o esportista pensa no skate ou olha para ele, é a mesma reação do que quando ele pensa ou olha para um membro do corpo, então essa questão dele ter um instrumento que acaba sendo uma, ele tem que fazer essa projeção, quase como... Por exemplo, nos esportes, o nível de automação é total, o esportista é um bom esportista quando ele chegou no limite daquela automação, mas por exemplo, o cara está lá no skate, se ele começar a pensar muito, por exemplo, estou ali no bowl, no pipeline, no pipe, estou ali naqueles... E de repente ele começa a pensar, não, será que eu tenho que virar? se ele tentar pensar na manobra, ele vai errar a manobra. Então é muito legal isso, não é? Agora, o esportista também tem não só a execução, mas também tem o esportista na competição. Então na competição, além de tudo isso, existe todo o setup mental dele para como que ele consegue competir. Então, às vezes o cara é um exímio esportista, porém ele não tem a capacidade de ir para a competição, de competir propriamente dito, ele sabe fazer, mas não sabe competir. E aí são coisas... Perfeito. Ela pergunta o telefone, mas o trading tem que virar isso, o trading tem que virar um skate, ou seja, os processos têm que ser automatizados, automatizados. Então, assim, a dinâmica é essa, como eu posso automatizar da melhor forma possível. E quando eu falo automatizar, é automatizar pensamentos, e que na verdade o comportamento ele é sempre depois. Então, primeiro é pensamento, depois é comportamento. O comportamento ele é a resposta. É a consequência. É a consequência. Perfeito. Dani, tem uma pergunta do Alexandre aqui, tá? Mas é uma pergunta ótima, eu vou deixar para o final aqui, porque é uma pergunta que acho que mata a dor aqui para a gente. Mas tem duas perguntas que surgiram do Sérgio e do Ricardo que eu considero elas complementares. Então vai ser legal a gente falar sobre isso. Galera, nossa última turma do ano vai ser daqui a três semanas. Dia 24, dia 26, é a última turma do ano, a próxima, acho que só em março, do Neurotrading. Então a galera vai ter um presente aqui hoje para vocês, relacionado a isso. Mas quem quiser, quem puder, obviamente, quem puder, tiver condições, possibilidades, meu, abraça e vem. abraça e vem, vem estar com a gente na próxima turma, porque realmente é muito legal. A garantia é incondicional, tá? Se fez, não gostou, é só chegar para mim e falar assim, Daniela, não gostei, quero reembolso do meu investimento. Não tem discussão. É literalmente assim. Então, quem quiser vir, vem, porque assim, é uma oportunidade para vocês assim, aprenderem. Eu estou falando assim, vem, porque assim, eu sei que vai chegar um momento de estar quase próximo disso, talvez eu não faça mais o curso presencial. Então, assim, isso todo mundo vai perder, porque, mas é um, assim, o curso presencial é um curso muito, muito oneroso de fazer. Então, assim, ele não escala. Então, é uma operação que ela, tecnicamente, não é uma operação financeira. Uma financeira só seria se desse uma alta escala. Então, quer dizer, é uma operação que eu hoje monto ela por um amor incondicional mesmo. Então, é óbvio que para se tornar uma operação viável, tem que ir para o online 100%. E aí, vai perder 50% de tudo. Perfeito. Então, pode ser que, infelizmente, quem sabe, no que vem, já mude isso. Então, aproveitem enquanto a gente está aí presencial. Até, Ernesto, qual é o link do site? Ernesto, aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Temos aí uma landing page que a Dani fez especialmente aqui para a nossa live da Nelogica, tá? E também ele tem os outros contatos dela, todos ali certinho. Então, só dá uma conferidinha por ali. Outra coisa que eu aconselho todos eles, que quem opera exclusivo, eu aconselho que a esposa vá junto. Tanto que as esposas, elas pagam uma taxa ridícula, ridícula, uma taxa de acompanhante, porque é fundamental quem está em casa trabalhando e quer seguir essa... a mulher ou o marido tem que apoiar. E o que acontece é que às vezes a pessoa recebe todo aquele arcabouço de informações, mas volta para casa e o ambiente está o mesmo. Então, assim, aí o aluno quer falar com a mulher, mas ele não vai conseguir explicar, ou seja, ele está de um jeito, mas a mulher ou o marido está de outro. Então, assim, eu já aconselho sempre, vai para a mulher ou para o marido, principalmente se eles não operam, obviamente. E uma coisa que acontece também é que todo mundo quer fazer duas vezes. aí é uma coisa boa. Então, eu não ia com as duas vezes. Aí quem faz comigo a primeira vez faz a segunda vez e também paga uma taxa ridícula lá para fazer a segunda vez, porque eu quero que você passe a segunda vez, na verdade, porque você vai absorver muito mais depois que faz a segunda vez. Bacana. O Alexandre perguntou rapidinho, então, onde é que é o curso presencial, Dani? É aqui em São Paulo, na Avenida Washington Luiz, pertinho de Congonhas. é um espaço muito maneiro, muito legal mesmo, é um espaço que tem área verde, é muito massa, é muito legal, a parte, fora que é muito legal a interação com as pessoas, os convidados, essa turma vai ter uns três convidados muito legais que são operadores powerful, que normalmente eles vão lá para falar de comportamento, como assim. Vai estar o Marco Kim, vai estar o Rafael Aranha, acho que o Cláudio também vai estar o Cláudio Coppola, enfim, eu nunca falo o nome das pessoas, não. É surpresa, surpresa. Não, dessa vez até eu coloquei, o Marco e o Rafael vão estar lá. O Rafael, não sei se vocês conhecem ele, mas o Rafael ficou muito famoso no comecinho de 2000, porque ele foi o primeiro, 2000, olha, não tinha nem rombrou, ele tinha 17 anos, ele fez o primeiro milhão dele, é muito legal, foi para dar valor econômico, é um grande operador, operava, opera, operava, nossa, 2000 contrastes do cheiro, um nível muito alto, e um cara estritamente voltado para o comportamento, ele é quase um Buda. É muito massa, ele fez, eu dei, eu chamei ele na última aula para os alunos, assim, foi muito legal, assim, ele foi muito, foi muito massa a última aula. Sim, pergunta, Alexandre, fala, Alexandre. Não perca com essa oportunidade, pessoal, então os links estão aqui abaixo, tá, então o caminho está aqui, né. Eu vou fazer duas perguntas aqui do Sérgio e do Ricardo, acho que elas são complementares, tá, que assim, o Sérgio ele iniciou no mercado há 18 meses, então ele mudou os setups constantemente, mas sempre volta para os mesmos erros, daí ele perguntou se isso tem a ver algo com o cérebro, né, e junto com isso, tá, o Ricardo pega e pergunta também, Daniel, devemos fazer o diário de trading, então acho que são duas coisas que acho que a gente pode falar, né, podem se complementar. Bem, a primeira pergunta é, tem a ver com o cérebro? Obviamente que tudo tem a ver com o cérebro, mas assim, eu não sei o que você mudou, eu teria que realmente individualizar. Todos os alunos que vão para o treinamento, eles fazem entrevista comigo, então eu conheço a história de todos eles, todos eles, quando eles se inscrevem, eles fazem, eu vou, é agendado comigo com uma conversa onde eu vou entender o que está rolando, né, então assim, sem você me dizer o que está rolando na parte operacional, que você já mudou o setup várias vezes, assim, não dá para eu conseguir responder, a relação com o cérebro sempre vai ter, não importa que seja o operacional, porque talvez a forma como você esteja absorvendo a parte do operacional, a parte, o aprendizado, né, a mecânica do aprendizado, aí tem que olhar individualmente, tá, é, tem que olhar você individualmente, para entender melhor, a segunda pergunta, a segunda pergunta sobre o, sobre o diário de trading, então, Daniela, devemos fazer o diário de trading? Então, depende do diário de trading, então, por exemplo, as pessoas gostam muito de ficar naquela revisão sistemática do que errou, por exemplo, ela pega, faz aquela planilha, que a, 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 graça, né, os históricos lá, ou ela bota a gente porta lá, aí fica lá, no dia seguinte, antes do pregão, ela começa lá e olha o que ela fez ontem de errado, aí ela já de de manhã, só que aí eu teria que explicar mais coisas aqui, eu não conseguiria, porque eu teria que explicar todo o processo da memória, como é que a memória é encadeada, para vocês entenderem mais, mas o que ela faz é, acorda, acorda e revisa, ela vai revisar tudo aquilo que ela errou, aí ela, para ela, ela está fazendo aquele exercício, ah, pois é, está vendo se eu tivesse estopado aqui, mas eu devia ter ganho mais aqui, e ela faz aquela coisa, e eu posso dizer que isso, sem dúvida, e aí eu teria que também fazer uma live só sobre isso, mas, essa é uma das piores coisas que vocês poderiam fazer, para vocês, ponto final. A estratégia de revisão, ela tem que ter uma estratégia, e aí, eu mostro uma estratégia de revisão, a estratégia convencional de revisão, eu vejo ela como muito mais nociva, do ponto de vista comportamental, do que como positiva, até porque, normalmente, a pessoa vai revisar, e ela só vai dar ênfase àquilo que ela fez absolutamente de errado, ela vai reviver aquela história, ela vai sofrer de novo, as que foram certas, como no mercado, nunca existe satisfação, porque nenhuma operação, ela é certa o suficiente, para gerar, a não ser que a pessoa treine, mas ela nunca, ela sempre pode ser mais, raramente você tem uma operação que, nossa, eu saí no momento exato, não, você vai sair no momento, que deu, o mercado vai na direção, dificilmente, então, assim, eu vou dizer para vocês, que do jeito que eu vejo algumas, alguns diários, eu vejo como uma coisa, realmente, que pode prejudicar, mais do que ajudar, aí você fala, poxa, mas revisar o erro não é bom? Em vários aspectos da vida é, nós devemos revisar nossos erros, por exemplo, poxa, não devia ter traído a minha namorada, ou a minha mulher, ou ela descobriu, eu me separei, eu devia, não vou fazer mais isso, quando eu era empresário, eu não devia ter contratado pessoas, de qualquer jeito, eu tinha que ter feito um processo de, claro, tudo isso, faz todo sentido, mas no trade, quando você revisa, você na verdade não revisa, você revive, e aí, quando você revive algo, você está, refazendo, esse algo, na sua cabeça, e aí, a questão é grande, então assim, a resposta é, dependendo de como faz, não, não, mas eu, eu tenho que ensinar, uma forma da pessoa, fazer as revisões, de como que ela tem que fazer uma revisão, e aí eu ensino essa, essa parte, mas eu não sei como você faz, depois de mandar uma mensagem, para eu ver como você faz, e eu posso te dar uma pista, manda um direct para mim. Antes de passar aqui, para a pergunta do Alexandre, temos outra pergunta, de outro Alexandre, eu acho, mas que é interessante, em relação ao teu curso, Dani, o treinamento é foca no grafista, ou para analista de fluxo também? Não, totalmente diferente, tanto que André Antunes, que é um dos grandes professores de fluxo, além de ser meu, um grande amigo, manda aluno, toda, assim, os alunos do André, eu quase falo assim, olha, se você não está acertando, se você não der jeito, esquece, desiste. Não, é indiferente, não tem. o pessoal já chegar meio doido com aquela tela de fluxo, passando para cima e para baixo, uma difamação. É, mas, é, é. Eu estou brincando, porque eu opero o fluxo também. Olha, depois que você fizer, e você vai entender, como que é o processamento, você vai entender, que você tem um cérebro que é muito bom de reconhecimento de padrões, a máquina, ela é desenhada para reconhecimento de padrões, a questão é, você não pode atrapalhar ela, o problema é que a gente atrapalha, deixa ela fazer o trabalho que ela tem que fazer, sem atrapalhar. Ela já sabe fazer. Perfeito. É muito louco isso, né? É que, assim, se eu falo muita coisa sem dar as bases, fica um negócio surreal. Aí, eu tenho que falar, aí tem live minha que eu fico falando um monte, assim, assim, eu tenho que dar uma aula para poder falar o que eu tenho que falar. Ah, com certeza, Dani. Já passamos nosso horário aqui, eu acho que ainda tem mais, muito conteúdo que a gente poderia tratar, né? Se vocês quiserem perguntar, podem perguntar. Se vocês querem perguntar mais, podem perguntar. Não, essa pergunta aqui do Alex, eu acho que é sensacional, tá? Então, em termos de neuroplasticidade, nem sabia que existia isso. Em quanto tempo em média, ou de quanto tempo em média, o cérebro demora para aprender comportamentos efetivos? No caso, para ser um trader lucrativo e consistente. Então, bacana. É, bem, neuroplasticidade é o nome para aquilo que eu comecei falando, a capacidade que o cérebro tem de se moldar, de se reorganizar. Foi aquela imagem primeira que eu mandei. O nome disso é neuroplasticidade. A resposta sobre o tempo, é claro que não tem como se mensurar, mas a neuroplasticidade, assim, a neuroplasticidade, ela acontece a cada instante. Então, se você tiver uma, por exemplo, para a gente gerar um comportamento, assim, o mais rápido possível, o input, ou seja, a ideia formadora, ela tem que ser o mais emocional possível. Ou seja, aquilo tem que fazer muito sentido para você. Então, assim, você pode mudar num piscar de olhos, basta que caia, uma coisa faça muito sentido para você. E o sentido é muito particular. O que é muito sentido para você, é diferente para o Roberto, que é diferente para mim. Então, eu, pô, eu já tive, tive um caso, assim, de uma aluna, foi muito interessante, ela era uma menina muito nova, uma menina muito nova, acho que menos de 20 anos, menos de 20. e, tipo, não estava performando, mas, assim, ela tem muito talento. Meu, é tipo assim, caiu uma ficha, um pensamento, e aí acabou. Ou seja, aquilo fez sentido para ela. Então, o meu trabalho, um dos meus trabalhos, é dar coisas que façam sentido. Qual vai reverberar na sua cabeça, que vai fazer a sua cabeça dizer, uhul, mas, a intenção de querer algo, de mudar algo, isso também tem, isso também tem um poder fenomenal. Porque na hora que você fala, não, mas então eu tenho a intenção, eu quero não sei o que, eu vou, mesmo que aquilo, aí você vai, você vai gerar comportamento. Você vai trazer essa força. Por isso que, assim, a mudança de comportamento, ela depende de processos da pessoa, internos, e aí o comportamento novo é instalado. Quando o comportamento novo não é instalado, porque o comportamento é sempre resposta, ele é sempre, tem que lembrar assim, o comportamento é o resultado. E o que vem antes é o que a gente tem que trabalhar. Porque depois, tanto que se fosse fácil a gente coisar, as pessoas só simplesmente, assim, ah, eu tenho que fazer tal coisa, a mão vai no automático e faz a outra, não é assim? A pessoa vai no automático, ela não consegue controlar nem o, nada, é como se ela tivesse um ser dentro dela, não é assim? Na maioria das vezes, é um ser, ela não tem controle, e pior que isso desorganiza a cabeça, que ela fala, cara, porra, como é que eu, quando ela cai, depois ela volta, como é que eu fiz, por que eu fiz, como eu fiz, aí a gente percebe o que é o cérebro. Não adianta às vezes falar uma vez, cada processo, cada pessoa tem sua particularidade, para um pode ser uma vez, para outros pode ser duzentas vezes. Para outros não vai ser nunca. Não vai ser nunca. Entendo muito bem, eu faço acompanhamento psicológico, entendo muito bem essa questão de mudança de comportamento. Mas uma coisa muito legal, assim, que eu observo, assim, claro, eu não acompanho todos os alunos, os que eu acompanho, existe um percentual muito bacana, em torno de 60, 70, que viram a chave, mas uma coisa que eu vejo, assim, toda mostragem é, ninguém quebra mais. Sim. Entendeu? A pessoa pode, assim, ah, não consegui performar, mas aquela coisa de eu quebrei, eu perdi o meu dinheiro, sabe? Isso, isso realmente é uma coisa que, que eu, que eu observo, assim, no global, que isso, não mais. Isso já é, isso já é excelente, porque, é, essa percepção de que, ok, você vai continuar, mas, assim, em hipótese nenhuma, você tem que ter todos os mecanismos, assim, cara, eu não quebro. Posso estar, posso estar no zero a zero, mas não quebrar não, entendeu? Perfeito, perfeito, completamente. Isso acaba sendo, ainda mais para quem está começando, eu acho, mas é muito importante, você conseguir chegar nesse nível. Sim. Vai sendo o mais importante, talvez, o mais importante, exatamente. Na verdade, eu começo falando sobre isso, uma das coisas mais importantes, essas percepções de coisas. Mas aí tem que chavear muita coisa na cabeça, tem que dar muita informação para a pessoa e, e se conectar. Mas, olha, quem puder, realmente, eu queria que todos os operadores, se pudessem se distribuir, vem, vem todo mundo, convidados, eu ia dar para todo mundo de convidados, porque eu realmente gostaria de, de ver todo, primeiro, porque eu tenho interesse nos resultados de vocês, assim, acompanhado, ponto de vista de pesquisa, também. eu quero muito que vocês performam. Perfeito. Dani, olha, eu só vou avisar para o pessoal, tá? O pessoal está pedindo mais informações sobre o curso. Acho que, pessoal, nós temos aqui na descrição do vídeo, tá? Os contatos da Dani. Então, tem até ali o WhatsApp comercial, então, vocês podem entrar em contato ali, tá? E tirar todas as dúvidas que vocês tiverem sobre. E a Nelógica vai dar para vocês, hoje, 800 reais em cheque. Ah, verdade, verdade. Três cheques de 800 reais, para quem quiser se inscrever. Isso já é um... Putz, 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 Não é todo dia que isso acontece, né? A Nelógica está dando para vocês aí, galera. Show de bola. Dani, o que está a gente fazendo o sorteio agora? É, faz aí, eu não sei como é que você vai fazer. Aí tem que ser as pessoas que estejam interessadas, não sei, que elas vão receber um cheque de 800 reais. Eu acho que, agora entendi a questão do conceito, do sorteio ali, né, por números, eu acho que é interessante, de repente, porque vamos, tem aquela coisa, né, vamos ver se funciona, se não funciona, quem quer, e assim, as pessoas colocam um número, de um a dez ou a cem, não sei quantas pessoas, ou de uma, dependendo de quantas pessoas estejam, e aí se sorteia no Google. Pois é. Então, eu vou, vamos fazer isso aí, então. Eu vou, na verdade, eu vou sortear antes os números, e aí as primeiras pessoas que forem falando, eu já vou sondando aqui, tá, então, vou fazer o sorteio aqui, tá. Agora, pessoal, quem quiser participar, pode encaminhar o seu número, de um a cem, que daí vai ter o direito a se acertar, né, no caso. aí a gente vai. Mas acho que esse número não tem que ser a quantidade exata de pessoas, se eu tenho cinco pessoas, tem que ser de um a cinco, né? Sim, eu coloquei 108 aqui. Não, mas aí é 108, porque tem que ver quem está interessado em, 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 em estar lá, né, então, é quem pode, na verdade, né? Aí, eu acho que, é quem, teria que ser quem pode, aí quem pode. É, mas a gente teria que daí fazer antes com o pessoal, né, fazer essa filtragem de quem estaria, acho que quem está mandando o número. Mas é, aí o pessoal bota no chat, o pessoal bota no chat, quem, quem quer, né, quantas pessoas seriam, aí vamos supor que sejam cinco, três, dez, tal, aí, gera números, na quantidade exata deles, né? Mas aí, acho que o pessoal já está mandando aqui seus números, né, então, de repente, os que mandaram, eu já considero que são os que estão interessados, pode ser? Então, o pessoal está mandando aqui, eu já tenho os números na mão, tá? Vou acompanhar aqui, desde o primeiro, foi o Alexandre que mandou, então, vamos ver aqui. Vamos lá, ó, temos a primeira pessoa aqui, Rafael Freire da Cruz, beleza, acertou um dos primeiros números, Rafael, nos sinaliza aí se tu tem interesse em pegar o cupom, tá? Senão, daí a gente vai fazer uma outra filtragem em relação a esse. Mas pode entrar em contato com a Dani, ali pelo WhatsApp, o que tu acha, Dani? Pode ser? Oi, pode, pode mandar pelo, pode entrar pelo WhatsApp. Perfeito. Vamos ver aqui o próximo, vários bem pertinho aqui, quase, vamos ver, ó, chegamos perto, ó, passou raspando, vamos ver, quase lá, só um, vamos ver, ó, temos outro aqui que acertou, o Cláudio Santos, na mosca, Cláudio, pode mandar ali pelo, pra Dani, o contato ali, Cláudio Santos acertou, o, o número, tá? era 93. Vamos aqui para o próximo, o último, que é, vamos ver se alguém, vamos lá, ninguém ainda acertou o último número. Oi, Dani, fui o primeiro sorteado, hein, Rafael? Ah, Dani, parabéns, parabéns, ter você aqui com a gente. Vamos lá, temos, ainda não, pessoal, ainda não, ainda não, falta o último número. Será que vai ficar para mim esse cupom? Deixa eu ver, vamos lá, pessoal, temos ainda mais um cupom, mais uma chance. É porque, mas tem mais pessoas, assim, e não está sorteando o número delas, é isso? Isso, isso, tem bastante gente querendo que, Alexandre, achou, acertou, Alexandre Machado, acertou na mosca aqui, o número também, 56 era o último. Alexandre, parabéns, pode mandar ele para a Dani, Galera, independente, quem quiser, quem quiser e tiver afim, entre em contato comigo pelo direct, é claro, eu não consigo, eu não consigo fazer o voucher de, o voucher de 800, que a Nelógica está patrocinando, mas eu consigo fazer pelo menos a metade disso, eu sustento isso para vocês, então, se vocês quiserem, aí vocês vão ter, entram e mandam o direct para mim, que eu faço esse voucher de 400, para quem está, então, tanto faz, pelo valores à vista, ou valores parcelados, aplica em qualquer valor, então, quem quiser, é só mandar um direct para mim, que aí depois eu dirijo vocês, para a galera da minha equipe, já falo que vocês podem, podem fazer as inscrições, e aí, quem tiver, assim, organiza o mais rápido, para dar tempo, de vocês poderem falar comigo, porque quando chega na última semana, já agora, já começa a ficar muito corrida, eu não consigo mais entrevistar, podem falar, assim, eu gosto de entrevistar todos vocês, então, para mim, é importante, então, mais rápido, a gente faz o mais rápido, para que eu possa ter esse tempo, senão, no final, eu já não consigo mais fazer nada. Perfeito. Dani, só lembrando, Rafael Freire, daí foi também, Cláudio Santos, e aqui o Alexandre, desculpa, Alexandre Machado. Aí você me manda, manda aqui pelo meu WhatsApp, telefone, o pessoal, vocês que estão com esse voucher, ele vai mandar para vocês, por WhatsApp, o voucher, tá? Manda para ele. Dani, acho melhor daí, tu mandar, porque o meu contato não está aqui, eu não vou ter acesso, então as pessoas... eu não tenho eles aqui, então faz assim, mandem no meu direct, o nome de vocês, que vocês têm o voucher, e eu vou mandar para vocês, uma imagem do voucher. Perfeito. E aí vocês vão, aí vocês com essa imagem, vocês entram lá com a equipe, e faz a operação lá com eles. Perfeito. Então, parabéns, galera, parabéns. Olha, assim, independente, a hora que vocês quiserem, a gente pode fazer outras aulas, assim, com horários no Zoom, ou aqui, ou no YouTube, mesmo que não sejam lives, assim, abertas no YouTube, a gente pode agendar para frente, bate-papos específicos, tal. Então, a gente pode organizar, a ideia minha, eu quero muito, muito que vocês, assim, realmente o meu sonho é fazer uma revolução aí, nessa... Eu quero muito que vocês performem, eu sou a pessoa mais interessada nessa mudança, eu quero... Perfeito. Viu? Eu vou te mandar ali os nomes, só para daí não, também, não nos perdermos, né? Pessoal, mas parabéns para a gente, né? Porque é uma live muito bacana, muito obrigado pela presença de todos, vamos... Também no... Se vocês gostaram, deixem o like, isso nos ajuda bastante, isso vai mostrar para vocês que vocês gostaram do conteúdo, que a gente pode trazer mais esse conteúdo. Ó, Galera, eu não faço marketing digital, eu não faço marketing digital, na verdade, não faço nada de marketing digital, aliás, eu não gosto da linguagem, meus vídeos, eu acabo dizendo exatamente o anti-marketing, porque, assim, eu não posso falar maluquice, de jeito nenhum. Então, assim, a galera que me conhece, assim, fica me cobrando, né? Que eu... Não, mas você tem que chegar para as pessoas e pedir para as pessoas seguirem. Eu falo, cara, eu não tenho que pedir nada, as pessoas querem, seguem, se querem. Paciência, mas isso rola uma penalização aí, o YouTube não apresenta nada para ninguém quando você não faz, o Instagram também. Já, já eu vou fazer marketing digital, vocês vão ver aí, eu vou virar, vou virar um esporte. Perfeito. Eu não posso. Olha, eu vou salvar a vida de vocês, se vocês estiverem aí, eu condiciono em três dias, vocês vão apertar o botão vermelho e vocês vão ver como é que o negócio vai ser com as bocas. Show de bola. Dani, então, perfeito, perfeito, bacana. Alguma mensagem, um recado final para o pessoal que está nos acompanhando? A mensagem é que eu quero que vocês, gente, assim, mensagem número um, comece em seu dia sem interagir com muitas pessoas, mas os grupos, eles podem ser muito perigosos. Mensagem número dois, o tempo todo, dirijam, saibam que cada pensamento que vocês estão tendo na mesa de operações, ele está ativando redes que vão gerar comportamentos. Então, vocês vão ter que treinar a pensar sobre o que vocês estão pensando. Então, começar a ter consciência do que vocês estão realmente processando. E a mensagem número três, assim, cuidem da fisiologia. Porque não tem essa separação. Não adianta você dizer, vou tomar todas ontem, vou acordar em cima da hora. Isso não funciona. Mas não funciona num nível tão raro, tão raro, que quando vocês entenderem isso, eu sei que vocês nunca mais vão fazer. Aliás, aliás, a coisa é tão radical, que eu sei que vocês não vão. Mas quem não vai, quem não vai estar assim comigo agora, o que eu quero pedir para vocês é, não vacilem com isso. Não vacilem. Porque se vocês entenderem como essa máquina processa, vocês vão saber que, se vocês fizerem, é só fazer e errar. Simples assim. É um para um. não existe. Então, o que eu quero pedir para vocês é isso e desejar para vocês bons trades. Quero ver vocês performando. Mandem mensagem para mim e se comuniquem comigo pelo direct. eu adoro falar, falo com todo mundo, eu respondo com todo mundo, falo com todo mundo. É conexão total. É o que eu mais gosto é isso, é conexão com vocês. Um beijo enorme. Um beijo enorme para vocês, galera. Bacana. Valeu, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. E lembrando, né, vocês podem continuar contato com a Nelógica também pelo nosso time de suporte. E o pessoal ganhou. Vocês podem, Dani, pelo WhatsApp comercial ali que tem na descrição disso também, podem entrar em contato? Sim, pode. Pode entrar no contato e aí já passa o nome de vocês também ou no meu direct aqui. já já é o direct. Então tem N formas aí de entrar em contato, tá, pessoal? Bacana. Muito obrigado. Nos vemos na próxima hora do Profit. Até mais. Cuida esse bom negócio para vocês. Um beijo enorme, galera. Tchau. 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 Tchau.